A informação do IBGE foi dada na manhã de hoje. A economia brasileira teve queda de 0,2% no primeiro trimestre deste ano, em comparação aos últimos três meses do ano passado. Frente aos três primeiros meses do ano passado, a queda foi ainda maior, de 1,6%, com destaque para a diminuição do consumo das famílias. Em valores correntes, o PIB somou 1,4 trilhões de reais de janeiro a março. O resultado negativo foi puxado pela queda de 0,7% no setor de serviços, que representa mais de 60% do PIB brasileiro. Seguindo o mesmo comportamento, a indústria também recuou em relação aos últimos três meses de 2014.